Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo de sapotei esse bom vocês já sabem qual que eu postei esse minigame aqui no canal o que tinha acontecido para eu parar de jogar aqui no Game Mods galera tá mas bom eu vou jogar um sapotei esse aqui tá aí uma notícia que eu quero falar para vocês vou carregar a minha câmera filmadora que eu poderemos reflog isso novamente aqui no canal tá a partir de agora e qual que a mamãe quer ser isso porque que eu faço o parkour aqui E aí 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 Vamos lá. Vou fazer que não se desconfie de mim galera, que sei que é isso, não desconfie de mim e com corneira pt, pra quem que não sabe eu coloco o link e amo o kubai tá, porque eu pensei pra que é um bom tempo tá. Tem um balbo aqui. 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 um balbo aqui. Tem um balbo aqui. Tem um balbo aqui. I know I know I know I know Não! Nerefecite descobriram! Passa e futeio! peça por cator só que eu queima pentei galera vou começar bem só porque eu tenho que esperar ninguém escarrar ali porque senão só caiu pra mim vou subir lá pra cima pra não desconfiar a gente em mim eu explodi o que ficou sapotado assim galera bom galera vou finalizar esse vídeo por aqui a minha skin ficou bugada no lobby mas bom se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou